Cantando Apesar da Chuva Texto de Alexandre Peleje Singing in the Rain, Cantando na Chuva É um dos maiores clássicos dentre os musicais produzidos por Hollywood Com Gene Carey no papel principal, a cena marcante surge quando ele, fazendo jus ao título do filme Dança com uma alegria contagiante em meio a uma enorme tempestade A letra é de um otimismo esfuziante e explora o contraste entre a chuva que não cessa de cair E a alegria do dançarino que se diverte com uma criança a sapatear nas poças d'água Estou cantando na chuva, que sensação gloriosa Estou feliz de novo, rindo nas nuvens Está escuro lá em cima, mas eu trago sol em meu coração, pois estou pronto para o amor De uma época em que os musicais de Hollywood primavam pela inocência O filme manteve-se como um clássico não apenas pelo brilho dos atores Mas pela mensagem universal que traduz Não importa se lá fora as coisas vão de mal a pior Mas sim que meu coração é capaz de carregar o brilho do sol A história mostra que a humanidade vive espremida entre períodos críticos e antagônicos As guerras e as crises seguem-se momentos de efervescência cultural e intensa alegria e otimismo É o homem que apesar de sua propensão à bondade Demonstra de tempos em tempos seu lado negro Quando então produz maldades inimagináveis A tristeza é um daqueles defeitos humanos que vive a nos cobrar respostas E o dilema távico do ser humano está justamente em decidir repetidamente Que destino ele quer para si a cada início de um novo dia Cantar na chuva ou se deitar entre nuvens negras